Portal Forrozão do Madeira Alô, Maridins! Tem swing pra mim! Tem swing pra vocês! É só alegria! Sem você A vida não tem sentido Quero te ter Junto de mim, amor Sem você A vida não tem sentido Quero te ter Junto de mim, amor A noite cai e as estrelas vêm Como o brilho dos teus olhos Teu jeito gostoso De me abraçar E de me amar A noite cai e as estrelas vêm Como o brilho dos teus olhos Teu jeito gostoso De me abraçar E de me amar Agora vem pra cá Comigo balançar Vem dançar Vem chamegar Vamos bailar Agora vem pra cá Comigo balançar Vem dançar Vem chamegar Vamos bailar Vem dançar E da terra Festeira Terce e chiste bonita Suando a camisa Si Feia simpática Sem você Sem você, a vida não tem sentido Quero te ter junto de mim, amor A noite cai e as estrelas vêm Como o brilho dos teus olhos Teu jeito gostoso de me abraçar E de me amar A noite cai e as estrelas vêm Como o brilho dos teus olhos Teu jeito gostoso de me abraçar E de me amar Agora vem pra cá, comigo balançar Vem dançar, vem chamegar, vamos bailar Agora vem pra cá, comigo balançar Vem dançar, vem chamegar, vamos bailar Agora vem pra cá, comigo balançar Portal Vozão do Madeira